Quantas vezes resolvestes meus problemas Quantas vezes prometi e não cumpri Quantas vezes predominou meu ego E guiado como cego não queria ver Quantas vezes me animastes no caminho Me dando forças para eu prosseguir Quantas vezes eu de tanto errar Resolvi te deixar, mas tu foste me buscar Não posso te deixar, Jesus Eita glória Deixa não posso Ainda se eu tentasse Eu não conseguiria Se a minha vida é tua Não posso me afastar de ti Eu não me suportaria Eita glória Eu estava falando aqui para minha neguinha que sim, tem muito a ver comigo O Inda e Delci Rodrigues Lá de Londres Ainda ontem No culto que nós fizemos aqui Via chamada de vídeo Ela pediu para o Elison, o pastor Elison Cantar esse louvor Nós cantamos juntos Junto com as irmãs todas Nós queremos aqui Mandar um grande abraço do coração de todos Da igreja Pão da Vida de Londres Deus abençoe Foi uma alegria muito grande Foi saudade Ovelhinha nova No rebanho Olha aí Ovelhinha que o pastor Gabriel Trouxe para o pastor Chico Lá de Fortaleza Linda Bonitinha A moça sabe que raça é essa ovelha? É a raça que está criando na faena do pai Raça doper Não tem o rabinho, portinho Raça doper É doper Eita glória Mais uma Ovelhinha Mas não é mais uma só não Olha só Hoje eu e a pastora Jossa Neto Nós estamos muito alegres É festa no reino Conversamos ontem com o pastor Marcos Ferro Lá de Junqueiro Em Alagoas Foi uma bênção Olha aqui A pastora Silvana Mandou as fotos do culto de ontem Oito almas para Jesus Foi oito Oito almas para Jesus Lá no culto Da igreja Pão da Vida Olha a alegria aqui Dos pastores da Pão da Vida Olha aqui Escuta o que foi que ela mandou pra mim Estou esperando os outros pastores mandar Viu pastores? Quantas almas aceitaram Jesus aí? Eu creio Jesus Fecha no céu Na sede de ontem foi dez almas para Jesus Né? E ainda uma família que se apresentou como Pão da Vida Né? Olha aqui Foi que a pastora Silvana Mandou dizer para o pastor Chico ontem A alegria dela Meu pastor Olha aí que bênção Meu pastor Oito pessoas hoje A igreja Pão da Vida Meu pastor Jesus é maravilhoso O filho da irmã lá Que Esqueci o nome dela Isso aqui não adianta que você não conhece Não adianta Mas a alegria dela em dizer Oito pessoas para Jesus Oito almas para Jesus Meu pastor E nós tivemos a alegria de um culto Eu estou rouca assim de tanto falar Você acredita? Você começou a falar já em Londres Né? É porque eu falei muito Eu falei muito com as irmãs de Londres ontem Né? E também tivemos o culto à noite Eu A gente não consegue segurar o grito de alegria Aleluia E ver um culto tão abençoado como aquele Meu Deus do céu Que culto maravilhoso, né? E nós tivemos a alegria ontem De ter dez almas para Jesus Naquele culto Meu Deus Cadê Jesus? Estou procurando aqui Está procurando o que, irmão? Aqui Só para mostrar para os irmãos aqui Que eu vou mostrar no culto do lado também Mostrar aqui O culto de ontem A alegria ontem No culto de ontem Dez almas para Jesus Festa do céu Na sede Olha que benção, irmãos A alegria de um pastor É ver os irmãos e irmãs Se entregando para Jesus Cristo Entregando suas vidas Na presença do Senhor Alguns chorando De felicidade De estar sendo recebido por Deus Né? Isso não tem Meu Deus do céu Isso é o maior Maior Presente que um pastor recebe São quando Deus Abençoa as almas E traz as almas Para o seu reino E hoje Na oração de hoje Nós queremos falar Sabe de que, amor? Nós queremos falar Desse Deus que é fiel Só Ele Desse Deus que não falha Podemos confiar em Deus Porque Ele é fiel Deus, Ele não mente Ele não volta atrás Com as suas promessas Deus sempre cumpre o que diz Verdade Deus é fiel Não permitirá que sejamos tentados Além do que nós Suportamos Está em 1 Coríntios 10, 13 Fiel é Deus Ele nos chamou A comunhão com Jesus Cristo Ele é fiel e justo Ele é fiel para realizar Tudo aquilo que Ele tem prometido Na sua e na minha vida Talvez hoje tenha sido Um amanhã que você Amanheceu o dia Eu não sei que horas Que você vai ouvir essa mensagem Algumas pessoas assistem logo cedo Outros assistem mais tarde Mas tem aqueles dias Em que você amanhece Assim meio Meio que abalado Assim a sua fé Mas nós estamos aqui Em nome de Jesus Para dizer Não deixe a sua fé Se abalada não Aleluia Porque esse Deus Ele é fiel Olha o que diz Deuteronômio capítulo 7 Versículo 9 Saibam portanto Que o Senhor O seu Deus É Deus Ele é o Deus fiel Que mantém a aliança E a bondade Por mil gerações Daqueles que o amo E obedece Aos seus mandamentos Eita glória a Deus O segredo é continuar fiel E permanecer fiel E olha aqui o que ele diz Em números 23 e 19 Uma passagem Que os irmãos amam muito Olha Deus não é homem para que minta Nem filho do homem Para que se arrependa Acaso ele fala e deixa de agir Acaso promete e deixa de cumprir Eita glória Eita glória Que o nosso Deus é fiel Fiel E aí a palavra de Deus Ela vai nos trazer Essa fidelidade de Deus Sabe para quê? Para consolar os nossos corações Então nessa manhã Ou em qualquer outro horário Que você esteja ouvindo Esta mensagem Depois Vai orar conosco Nesta oração Quero que você saiba Que Deus é fiel Que Deus Ele não falha Que Deus Ele é um Deus Que age Da maneira dele Para fazer o melhor Para cada um de nós Amor Que era até aqui Eu estava esquecendo Que era aqui Aleluia Amorzinho Mandar um abraço Para O nosso amado irmão Irmão Mácio Ele é gaúcho Gaúcho de Osório Olha aqui o irmão Mácio Gaúcho de Osório Ele é caminhoneiro Acompanho o pastor Chico Chagas Há cinco anos Ele está aqui em Mossoró Nós vamos estar juntos aqui Hoje Conversando Para a glória de Deus O irmão Mácio Ele disse a mim Ele me disse algo Que impactou Meu coração Quando ele disse Que Pastor Eu estava afastado Ele até quer que eu ore Por ele hoje Para fazer a reconciliação dele Para ele voltar para Jesus Ele estava no culto ontem E eu quero agradecer também Ao irmão Irmão Cristiano Que está aqui Irmão Cristiano Que esteve com a sua namorada Também no culto de ontem Louvar a Deus Pela vida dele Que trouxe o irmão Mácio E o irmão Mácio falou Acompanhe o Senhor Já Há muito tempo Há cinco anos E Através das pregações Do Senhor Da palavra de Deus Eu estou voltando Para Jesus Estou me aquecendo Espiritualmente de novo Eu louvo a Deus Pela sua vida Irmão Mácio Ele disse Pastor Todo dia Eu assisto a oração da manhã Todo dia Eu gosto do culto Lá Na cabine do caminhão Para onde eu vou Estou Ouvindo Assistindo A pão da vida Eu quero ser Um pão da vida A distância Mas quero que o Senhor Ore por mim Eu digo Então pronto A gente vai fazer isso amanhã Vamos visitar a casa do Pai Nós vamos orar por você E Deus vai Com amor e com carinho Recebê-lo novamente Aleluia Nos seus braços Eu quero mandar um grande abraço A irmão Márcio A sua família Lá no Rio Grande do Sul Onde quer que esteja Parentes dele Pessoas que fazem parte Da vida dele Que Deus possa abençoar Poderosamente Aleluia Voltando a falar Da fidelidade de Deus Nós temos que falar Que o nosso Deus Ele não falha Sabe por quê? Porque ele é Um auxílio seguro Salmo 146 Versículos 5 e 6 Olha o que o Espírito Santo Nos diz Como é feliz Aquele cujo auxílio É o Deus de Jacó Cuja esperança Está no Senhor No seu Deus Que fez os céus E a terra O mar E tudo o que neles há E que mantém A sua fidelidade Para sempre Deus mantém A sua fidelidade Para sempre Mesmo nós temos os fiel Ele continua Exatamente Fiel Aleluia Deus ele não vai Jamais deixar De ser fiel a nós Porque Aleluia O Senhor ele Ele nos ama De uma maneira Tão extraordinária Que ele não precisa Fazer mais nada Porque está escrito Na palavra Nós temos o sacrifício De Jesus Nós temos o amor De Jesus Cristo Por nós E isso vem trazer O nosso coração Uma Uma mensagem De um amor Que a gente Deseja Que é aquele amor Fiel e sincero Como está aqui No salmo 33 4 Aleluia Pois a palavra Do Senhor É verdadeira Ele é fiel Em tudo o que Ele faz Ele é fiel Em tudo o que Ele faz Então não existe Nada que Deus Diz que vai fazer Na sua vida Para não fazer A palavra de Deus Vai nos dizer Que Deus ele tem Amor por nós Tem compaixão De nós Se compadece De íntima compaixão Ela vai dizer Que Deus Ele tem prazer Em abençoar Os seus filhos Nesta Mensagem Nesta oração Da manhã de hoje Sinta-se abençoado Pelo Senhor Aleluia Sinta e receba Essa bênção Que vem do céu Para a sua vida Essa palavra Que vem do céu Essa palavra Que Deus está trazendo Para o seu coração É uma palavra De amor de Deus É uma palavra Onde Deus está dizendo Assim Não sofra Sozinho Venha pra cá Porque eu sou Aquele Deus Que digo Vinde a mim Vós que está Escansado Sobrecarregados Eu vos aliviarei Olha que coisa linda Deus dizendo Venha Deixa eu tirar Sua carga Deixa eu abençoar A sua vida Aleluia Chegou a hora Da nossa oração Chegou a hora De nós clamarmos A Deus Chegou a hora De nós falarmos Com Deus A hora que nós Vamos aqui Dizer pra Deus Pai Senhor O bom Deus É que nós sabemos Que o Senhor Nos compreende O bom Deus É saber Que o Senhor Nos entende Pai E que o Senhor Sabe Que nós Precisamos Do Senhor Há dentro de nós Um espaço Deus Que só Pode ser preenchido Pelo Teu Santo Espírito O homem Sem a Tua presença É vazio A mulher Sem a Tua presença É vazia Não existe Alegria Fora da Tua presença Verdade Não existe Deus Nada neste mundo Deus Que possa fazer Sentido em nossas vidas Se não tiver A Tua direção A Tua presença Por isso Pai Nós queremos Orar Por aqueles Que estão Em depressão Sofrendo De tristeza Sentindo-se Desamparados Desamparadas Que o Senhor Posso elevar O coração Dos Teus filhos E filhas Pai A Tua mensagem Deus 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 A Tua mensagem Deus A Tua mensagem De amor A Tua mensagem Que fala tão forte Ao coração De cada um de nós Nós queremos Pai Queremos viver Na alegria De ter A Tua presença Queremos viver Na alegria De contar Deus Com a Tua mão Forte Nos sustentando Senhor Nos dizendo Deus Do Teu amor Do Teu carinho Dos Teus cuidados É isso É isso Pai Que nós precisamos Toma em Tuas mãos Agora Teus filhos E filhas Toma em Tuas mãos Os problemas Desta família Deus Os problemas Financeiros Os problemas De comportamento Filhos Que caminham Nas drogas Deus Filhos Que caminham Sem a Tua direção Que não sabem Para onde vão Que estão só Abandonados Perdidos Senhor Tu sabes Que tem lágrimas De mãe De pai Olha para os filhos Dos Teus filhos E das Tuas filhas E socorre-os Liberta-os Deus Abre as portas De emprego Gera Deus O alimento Na família Enche os celeiros Berruma das janelas Dos céus Tira a tristeza Do olhar Deus Escuta a oração Do Teu povo E chega Com a Tua providência Meu paizinho Porque grande E poderoso É Teu santo nome Nós louvamos O Teu nome Deus Tu sabes Que nós Te amamos Não sabe O Senhor sabe Do amor que temos Pelo Senhor Pela Sua palavra Por isso que estamos aqui Porque nós cremos Nós acreditamos Na cura E estamos orando Pelos enfermos Os que estão Nos leitos hospitalares Em Suas casas Aqueles que estão Desenganados Da medicina Aqueles que sabem Que só Tua mão poderosa Pode tirá-los De onde estão Oh Deus Socorre Livra Abençoa Livra o que está Prisioneiro Nas drogas Na bebida Nos vícios No pecado Do adultério Da mentira Da idolatria Liberta o Teu povo Estende a Tua mão santa Atendendo a oração Da vovozinha Do vovozinho Da bisavó Da mãe Do pai Estende a Tua A Tua mão E salva toda a família Pai Nós consagramos A Ti Deus A nossa família Os nossos filhos Nossos netos Bisnetos Noras e genros Nossos parentes Primos e primas Senhor Nossos pais Nossos avós Senhor Nossos colegas De trabalho Senhor Nós consagramos A Ti Deus Consagramos A Ti Aqueles que Trabalham Conosco Aqueles que Vivem aqui Senhor A mãe de família Agora está Consagrando Seus genros Suas noras Está consagrando Toda a família A Ti Porque ela Sabe Deus Que só o Senhor Tem um poder Para transformar Para tirar das trevas Para Tua maravilhosa Luz Só Tua mão Poderosa Pode operar Essas maravilhas Deus E trazer Teu povo Para a claridade Para a luminosidade Do Teu Santo Espírito Então pai Faz Estende A Tua mão Santa Liberta O Teu povo Deus Livra O Teu povo Deus É o que nós Te pedimos Paizinho No nome Do Senhor Jesus Amém Amém Igreja Santa Inscreva-se Aqui no canal Ajude o canal A crescer Compartilhe Na sua rede social Seja o canal De bênção Peça aos irmãos Para se inscrever Você pega o celular Dele E diz assim Olha Deixa eu Deixa eu escrever Você aqui No canal de bênção Ali Aí pega lá Bota o pastor Chico Chagas E bota a pessoa Escrever Marca o sininho Para a pessoa Ficar recebendo As notificações E diga Receba as bênçãos Que vem através Desse canal Para a sua vida Sabe o que é Que você vai estar sendo Uma mensageira De Deus Uma missionária E o missionário Do Senhor Amém amor Amém Beijou Nas nossas ovelhinhas Beijo Fica na paz Coraçãozinho Hoje eu beijo Essa beija outra Coraçãozinho Apaixonado por vocês Apaixonado por Jesus Olha que ovelhinha Assim mais E bonitinha Olha já deixou Você aqui de lado Fechou pra mim Essa aqui também gostei Essa é bonitinha Fica na paz Deus abençoe Cantar Cantar Amar Amar